Um jacaré que apareceu em frente do jogo do bicho E olha aqui ó Um cavalo Butaram, olha imago, sai da tua frente, deixa lá Ó, butaram, deixa o grandão na tela pro povo ver Butaram uma tornozeleira eletrônica num cavalo Ó o programa que já teve, o cara dormindo numa sessão do Tribunal de Justiça Dormindo numa sessão O programa já teve É sincero, esse programa é tudo, não tô dizendo que ali tem o que no programa? Eu tô tentando me enquadrar aqui Tem o que no programa? Tem de tudo O programa teve um galo semana passada É, teve um jacaré Aí já já tem um cavalo com tornozeleira eletrônica É, uma cobra Tem a família Rola Rola A família É, o programa tem tudo Esse programa é sensacional Sensacional